Estou com o José Ricardo Nunes, é o capitão e também jogador da equipa do Clube Ténis de Faro, que está pelo segundo ano consecutivo na final deste Campeonato Nacional de Equipas Séniors, primeira divisão. José Ricardo, parabéns por novo apuramento para a final, bem mais difícil este ano, porque a derrota na primeira jornada quase comprometia o acesso à final, não é assim? Sim, exatamente. Nós perdemos ontem contra as Caldas da Rainha, 3-2 no par decisivo, e hoje conseguimos inverter tudo e ganhámos o Eiras 3-2 e conseguimos o apuramento pelo segundo ano consecutivo à final, que nos deixa bastante contentes e orgulhosos. Vocês eram quase obrigados a ganhar, acho que tinham que ganhar mesmo todos os singulares, não é? Algo do género, pelo menos tinham que ganhar o mais fácil possível, portanto, obviamente tinham muita pressão, como é que encararam esta eliminatória hoje? A estratégia era simples, era tentar ganhar os singulares, os singulares, se possível, por 2-7 a 0. O João e o Tomás estiveram muito bem, ganharam por 2-7 a 0, e eu também consegui ganhar o meu singular por 2-7 a 0, jogou eles tanto bem, contra o João Maia, e, portanto, resolvemos logo nos singulares, e já sabíamos que estávamos na final, pois nos pares tentámos logo, tentámos ganhar pelo menos um par, para não ver essas contas e ganhar 4-1, jogámos para ganhar, não foi possível, que o Eiras tem dois bons pares, tanto um como o outro, podem ganhar os dois pares perfeitamente, como se o no primeiro dia, que eles tiveram 2-1 a baixo contra as caldas e inverteram a situação e ganharam os dois pares, e ganharam 3-2, portanto, perdemos os dois pares, foi pena, mas o mais importante foi quando, de seguida, foi atingirmos a final. E o que é que significa estar na final novamente? É um sentimento muito, bastante orgulho, isto é o campeonato nacional mais importante que se realiza cá em Portugal, é de equipas, é a primeira divisão, eu estou, o Faro está na primeira divisão há 17 anos consecutivos, já fizemos 3 ou 4 finais, fomos campeões duas vezes, e estar outra vez, novamente na final, na elite do ténis, nacional é um motivo bastante orgulho para o Faro e para o Algarve. Amanhã não é nada fácil, obviamente, o que é que esperas da final? O nosso principal objetivo já foi conseguido, está na final, e agora vamos jogar contra a Maia, tem excelentes jogadores, e está aí o Ninho boas de jogar, portanto, é desfrutar e fazer o nosso melhor. Um prémio já ninguém nos tira, e a medalha de vice-campeão, mas vamos tentar ganhar, como é óbvio, vamos ver, vamos definir a melhor estratégia para tentar dar luta à Maia. Ah está, eles têm um top 70, e tem outro jogador no ranking, que é o Francisco, é possível ganhar da nossa parte? Acredito-lhes que é possível? Eu acredito, acredito, sabemos que é bastante difícil, porque a Maia tem excelentes jogadores, se calhar a porcentagem é 75%, 80% é para eles, e para nós é 20%, mas a bola é amarela, nunca se sabe, pode haver alguma lesão, tudo pode acontecer, mas não vamos entregar, como é óbvio, mas sabemos que é bastante difícil ganharmos a final da manhã. Boa sorte. Tchau, obrigado.